Olá, estou aqui em casa, Itália, a fazer o meu TPC aqui, isso aqui é uma coisa que não está a me dar cabeça, estou pedindo ajuda. São três perguntas, uma pergunta me disseram como se chama o presidente da República de Moçambique, respondi Felipe Jacinto Nunes, a segunda disse como se chama o presidente da Conselho Municipal da cidade de Timor, eu disse João Ferreira. A outra pergunta me disseram, qual é o inimigo de Moçambique? Essa pergunta, estou mal eu nem consegui aqui, qual é o inimigo de Moçambique? Eu não conheço eu.